A polícia só pode estar atrás de uma pessoa. De quem? De mim. Da senhora, dona Jô? É, sou eu que eles estão procurando. Ué, mas por causa de que crime, gente? Ah, é que a laje é um puxadinho que eu fiz sem autorização da prefeitura. Só depois é que eu vi que na escritura não permitia. Hum, dona Jô tá com o rabo preso. Ferdinando tá com o rabo solto. Rabo solto tá você, tá, meu amor? E essas bichas da Lapa que você se relaciona, tá? Você me respeita porque eu sou um homossexual. Eu e Paulo Gustavo. Quando é assim é melhor alimentar. Tem que comer. Come, 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 alimenta que fica mal dorado. Olha aqui, ó. Ridículo falar que eu sou gay. Tava pegando uma campanha ótima agora. Olha aqui. É. Não vai ficar na... Agora é o quê? Fez um puxadinho e tá achando que é rei do crime. Não vai dar polícia aqui não, gente? Deixa eu dar polícia que eu tenho tesão e fetiche. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam. Beijo!